Olá, muito bem-vindo a mais uma semana do nosso Desafio 2X. E essa semana vai ser a Semana do Cliente Ideal. Então, antes de qualquer coisa, vamos entender o que é o Cliente Ideal. O Cliente Ideal é aquele cliente que tem a maior probabilidade de comprar de você. É lógico que quando você vai falar de clientes, você pode ter vários grupos de clientes. Se você tem um pet shop, por exemplo, talvez você tenha... Um dos meus tipos de clientes é uma mulher de 25 a 35 anos, mais ou menos, solteira, que tem um cachorro. Um outro cliente é uma família que tem dois filhos e que tem um cachorro maior e mora em casa. Um outro tipo de cliente é uma mulher de 50 anos que está separada e que os filhos já foram embora de casa e que ela tem um cachorro. Alguma coisa assim. Então, você tem tipos diferentes de clientes. Só que existe um tipo, que é o tipo que tem a maior probabilidade de comprar de você. Esse teu cliente é o Cliente Ideal. A gente vai falar desse Cliente Ideal ao longo de toda essa semana. Vamos entender melhor o que é o Cliente Ideal. Imagina o seguinte. Imagina que eu tenha aqui vários clientes, ok? Ou várias pessoas do mercado que podem comprar de você. E é lógico, aqui eu tenho de tudo. Eu tenho a senhora de 50 anos, tenho uma outra senhora de 60, eu tenho um rapaz de 20, eu tenho um senhor de, por exemplo, 75, tenho vários clientes. Só que a pergunta que você tem que se fazer agora é, quem é que tem a maior probabilidade de comprar de mim? E por que você vai fazer essa pergunta? Por causa do seguinte, se você investir, digamos que os seus clientes ideais sejam esses daqui. Vamos pegar aqui, aleatoriamente aqui, alguns clientes. Esses são os seus clientes ideais. Se você investir aqui, a probabilidade, investir quer dizer fazer anúncio para eles, a probabilidade desses clientes aqui comprarem é de 50%, ok? É uma probabilidade bem alta, tá? 50%. E digamos que esses outros tipos de clientes aqui, que a probabilidade deles comprarem de você é de 1%. Por exemplo, digamos que você venda fraldas. A probabilidade de um homem solteiro de 25 anos comprar fraldas, quando você apresenta isso para ele, é muito pequena, é de 1%. Mas a probabilidade de uma mulher com um bebê, que acabou de ter o bebê, ela está ali com o bebê de 3 meses, de comprar a sua fralda é muito maior. Talvez seja de 10%. Agora, se você vai investir em um anúncio para esse público, onde você vai preferir investir? Você vai preferir fazer anúncios para os homens solteiros de 25 anos, ou você vai preferir fazer anúncios para as mulheres mães de bebês de até 6 meses? Óbvio que você vai querer fazer para as mulheres de até 6 meses, lógico. Só que quando você faz um outdoor, você anuncia para os dois. Você concorda? Quando você faz um anúncio na TV, no horário nobre, por exemplo, que todo mundo está assistindo, você anuncia para os dois. Quando você faz um anúncio de revista, uma veja de grande circulação, você anuncia para os dois também. Então, o que você tem que pensar é, como que eu faço para anunciar somente para o meu cliente ideal? E por que isso? Ah, Conrado, mas como que eu consigo isso? Primeiro, por que é importante você fazer isso? Porque quando você anuncia, você gasta dinheiro. Você gasta dinheiro, não é? Para cada anúncio que você faz, você está gastando um dinheiro. Se você anuncia na revista, você está gastando dinheiro naquela página de revista. Se você anuncia para... Se aquela página de revista for vista por mil pessoas e você investiu mil reais naquela página de revista, na média, cada pessoa está custando um real. Mas se só 200 pessoas dessas mil forem o seu cliente ideal, na realidade, ou seja, que tem a maior probabilidade de comprar de você, você está gastando mil reais para mostrar só para 200 possíveis compradores. Porque os outros 800 não são possíveis compradores. A probabilidade dele comprar é muito pequena. Então, você sempre tem que pensar o seguinte, para quantas pessoas que são os meus clientes ideais, que são os meus possíveis compradores, que eu, de fato, estou mostrando o meu anúncio? Num outdoor, por exemplo? Não tenho a mínima ideia. Agora, se você fizer uma campanha no Facebook, no Facebook você sabe para que você pode... Talvez você não saiba, mas eu vou falar agora para você, que você pode anunciar para mulheres que têm filhos de 0 a 1 ano, por exemplo. Ou seja, você anuncia só para o seu cliente ideal. Essa é a maneira de você rentabilizar melhor o seu dinheiro. Como assim, Conrado? Imagina o seguinte, imagina que eu anuncie mil reais. Eu anuncio para esse grupo aqui, mil reais. Só que, se eu anunciar aleatoriamente, eu vou anunciar para algumas pessoas que têm a probabilidade de 1% de comprar de mim, mas eu também vou anunciar para algumas pessoas que têm 50% de comprar de mim. Mas e se eu anunciar só para as pessoas que têm 50% de probabilidade de comprar de mim? Você concorda que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas? Se eu anunciar para essas sete pessoas, eu vou vender muito mais do que se eu anunciar aleatoriamente para essa, para essa, para essa, para essa, para essa, para essa, para essa. Se eu anunciar só para o meu cliente ideal, eu vou aumentar a probabilidade de pessoas comprarem de mim logo, eu vou aumentar a quantidade de compras de mim. Se eu tenho 50% de probabilidade de alguém comprar de mim, por que eu vou anunciar para alguém que tem só 1% de probabilidade de comprar de mim? Porque aqui eu ganho mais dinheiro. Aqui, de cada dois, um compra, se for em 50% da probabilidade de comprar de mim. Aqui, de cada 100, um compra, se for 1% de probabilidade de comprar de mim. É importante que você entenda isso para você entender como que você consegue monetizar mais o seu dinheiro. Como que você consegue fazer com que mais gente compre de você? Anunciando para as pessoas certas. Quem são as pessoas certas? Os seus clientes ideais. É isso que a gente vai falar nessa semana. Então, vamos lá. Agora que você entendeu o que é um cliente ideal, um cliente ideal é um cliente, um futuro cliente, um consumidor, que tem a maior probabilidade de comprar de você. Isso é um cliente ideal. O cliente que tem a maior probabilidade de comprar de você. Agora, se você entendeu o que é isso, você tem que agora definir o seguinte. Quem é o meu cliente ideal? Porque é para ele que você vai anunciar. Você não vai anunciar para todo mundo. Porque se você anunciar para todo mundo, você vai pegar pessoas que têm uma probabilidade muito baixa de comprar de você. Isso vai fazer com que o seu dinheiro volte com muito mais dificuldade. Se você anunciar só para quem tem maior probabilidade de comprar de você, você vai anunciar e vai ter a volta desse dinheiro com muito mais rápido, com muito mais facilidade. Você vai anunciar para o seu cliente ideal. É isso que a gente vai falar nessa semana. Agora, nessa aula, vou falar para você qual é o teu cliente mais ideal possível. O cliente que tem a maior probabilidade de comprar de você mesmo. Eu vou te falar qual é. Sabe qual é a pessoa que tem a maior probabilidade de comprar de você? Os seus clientes atuais. Para quem comprou de você e ficou satisfeito, você tem nessas pessoas a maior probabilidade possível de compra. Por quê? Porque ele já... Primeiro que ele já comprou de você. Então ele já é uma pessoa que compraria de você. Porque ele já comprou de você. Essa profecia já foi realizada. Agora, a segunda coisa é, se ele ficou satisfeito, ele confia em você. Basicamente, ele pensou o seguinte, eu tinha medo de comprar dessa empresa antes de comprar dela. Só que quando eu comprei, eles me entregaram o prazo, eles me entregaram o produto funcionando, ou então o serviço foi bem feito. Então, se eu tiver que comprar de alguma empresa um determinado produto, talvez que essa empresa tenha, eu vou comprar dela. Eu não vou comprar de outro. Por que eu vou arriscar se aqui já deu certo? Quando eu vou em restaurantes, geralmente quando eu viajo, eu vou num shopping e aí eu escolho um restaurante, eu sempre escolho um restaurante que eu já comi. Mas, Conrado, você vai lá para Porto Alegre, você vai lá para Manaus, como é que você vai escolher um restaurante que você já comeu, se você não costuma ir para lá, eu compro de uma franquia? Sempre. Então, eu vou lá e vejo Montana Grill. Ah, eu vou comer aqui, porque é pior com isso. Porque eu já comi naquele restaurante em outro lugar. Por isso que com as viagens, as franquias crescem muito mais, porque a pessoa viaja e ela compra de uma empresa que ela já conhece, que a marca é familiar a ela. Ou seja, as pessoas compram segurança. Se você tem um cliente que ficou satisfeito com a sua compra, com o que você vendeu para ele, com a compra dele, com o que você vendeu para ele, então venda de novo para ele. O que a gente chama de frutas baixas. Vamos entender esse conceito de frutas baixas. Imagina que eu tenho aqui uma goiabeira, ou uma mangueira, tanto faz. Bota uma mangueira, vai. Eu tenho aqui uma mangueira. E a manga dá em árvore. Ou seja, eu posso, em uma mangueira, esticar o meu braço e pegar algumas mangas que estão aqui bem à altura do meu braço. Eu tenho algumas frutas ali. Tenho lá cinco, dez frutas que consigo pegar, só que as outras eu já não consigo. Estão muito altas. Nossa, eu não consigo esticar o braço e pegar aquelas frutas. Para aquelas frutas, eu vou ter que ter um investimento maior. Tudo bem. Para você ficar mais lucrativo, e lembra que empresas são baseadas em margem. Margem, lucro. Para você ficar mais lucrativo, o que você tem que fazer é o quê? Primeiro vender para as suas frutas baixas. Primeiro vender para aquelas frutas que você estica o braço e pega. Simples assim. Você tem um esforço muito pequeno e, ao mesmo tempo, você tem uma lucratividade muito alta. Por quê? Você conseguiu vender, mas com um custo de vendas. Lembra da semana passada que eu falei de CPA? Com um CPA, o custo da venda, muito baixo. E aí você fica muito lucrativo. Então, a primeira coisa é você entender o seguinte. Quais são as minhas frutas baixas? Os seus clientes. Conrado, eu não tenho cliente. Então, você vai para o mercado, olhar do mercado, quem não conhece você, quem é que tem a maior probabilidade de comprar. Mas se você já tem clientes, e provavelmente você tem porque você é uma empresa, você vai vender alguma coisa de novo para os seus clientes. Conrado, o que eu vendo? Não sei. Pergunta para eles o que eles querem comprar. Essa é a melhor maneira. Ao invés de você ficar matutando na sua cabeça, o que eu vou vender, o que eu vou vender? Pergunta para eles o que você gostaria de comprar. Como é que eu consigo resolver o seu problema? E aí sim, você vai ter a resposta dele. O que ele gostaria de comprar. E aí você vai oferecer isso para ele. Como que você vai fazer isso? Por meio do WhatsApp. É muito importante, crucial e essencial que você tenha o contato dos seus clientes no WhatsApp. Porque você manda uma mensagem para todo mundo numa lista de transmissão, por exemplo, e você consegue atingir muitos clientes ao mesmo tempo. E é, se você fizer essa pergunta para ele, o que você gostaria mais de comprar? Mas como é que você vai perguntar isso? Qual o desafio que hoje você encontra com tal coisa? Pergunte para os seus clientes. Qual o desafio que você encontra hoje? Por exemplo, digamos, eu tenho uma empresa de treinamentos para empresários. Eu treino mais de mil empresários por mês presencialmente. Então, na imersão e tupês, que é o treinamento, o maior treinamento de negócios hoje no Brasil. Então, quando eu pergunto para os meus clientes, eu pergunto o quê? Qual é o maior desafio que você tem para crescer a sua empresa? Para alavancar o seu negócio? Para aumentar a receita e o lucro da sua empresa? Qual é o maior desafio? Ah, o meu maior desafio é porque os meus vendedores não conseguem fazer um fechamento da venda depois que a venda começa. Bom, então eu posso criar um treinamento de fechamento de vendas. Cara, eu tenho meus vendedores aqui, eu sei fazer isso. Ué, então eu vou ensinar para eles. Ou seja, eu vendo produtos ou serviços que os meus clientes precisam. Mas para isso eu tenho relacionamento com eles. Isso é muito importante. Quando você tem relacionamento com os seus clientes, você tem as frutas baixas. Você consegue simplesmente esticar a mão e pegar uma fruta e colocar no seu cesto. Com muito pouco esforço. Ou seja, com muito baixo CPA. Ou com muito pouco custo de aquisição de clientes. Então a sua lição de casa, a primeira coisa é... Bom, primeiro você tem que ter relacionamento com os seus clientes. Se você não tiver, você já tem um problema aí. Mas caso você tenha relacionamento com os seus clientes, tenha o WhatsApp deles, ou ligue para eles falando o seguinte, olha, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Eu quero te ajudar, mas eu não sei exatamente como. Qual é o desafio que você enfrenta hoje para emagrecer? Se você tiver uma academia, por exemplo, ou então para aumentar massa muscular, ou então para vender mais, se você tiver um negócio como o meu, de treinamento, de consultoria, de mentoria de empresários, ou então para fazer filmagem, se você tiver uma produtora, qualquer coisa. Qual é o maior desafio que você tem hoje para resolver tal questão? Que é uma questão que eu sou especialista, que eu consigo resolver com o meu negócio, com os meus produtos ou meus serviços. E com isso você vai começar a receber respostas. Então, e aí você vai ter uma outra, uma oportunidade de vender para esses clientes, vendendo para as suas frutas baixas. Se você já souber a resposta, se você já tiver algum produto ou serviço que você já saiba que o seu cliente precisa, o que você vai fazer? Você já vai oferecer para ele. Mas para ele, qualquer um? Não. Para ele, os seus clientes que têm a maior probabilidade de comprar de você. E esses clientes que têm a maior probabilidade de comprar de você, são os seus clientes, que são as suas frutas baixas. Sempre venda mais de um produto para o mesmo cliente, porque se ele comprou de você uma vez, ele pode comprar mais vezes, ao invés de você incorrer no CPA, que é o custo por aquisição lá no mercado. Se você tem relacionamento pelo WhatsApp com o seu cliente, o teu CPA é zero. Simplesmente porque você manda uma mensagem. Não custa nada mandar uma mensagem. E aí você já tem gente vindo até você. Então, pergunte qual é o desafio, ou se você já sabe o que é o desafio do seu cliente, já faça um oferecimento de algo para ele. Mas não, tem um produto aqui para te oferecer. Não, não é isso. Primeiro você vai fazer perguntas para eles, dependendo de qual seja a pergunta, para que ele responda em perguntas abertas, tá? Não pergunta, você gostaria que eu te oferecesse alguma coisa agora para vender? Ele vai falar o quê? Não, não gostaria. Não, você vai fazer perguntas abertas. Qual é o seu maior desafio? E se você já souber, a pergunta que ele vai responder, provavelmente já vai ser aquele produto que você já tem. E aí você fala, eu tenho um produto aqui para te ajudar. Você gostaria que eu falasse a respeito desse produto para saber se é para você ou não? Guarda isso. Para saber se é para você ou não? Ele vai falar, se é para mim ou não, gostaria. Pode me falar, pode gravar um áudio rapidinho aqui. E aí você faz a tua venda, ok? Essa é a sua lição de casa. E me conta os resultados ou as dúvidas que você tem aqui embaixo, embaixo desse vídeo, nos comentários. Não esquece disso, é importante. Se lembra disso? Então faça as suas perguntas ou fale dos seus resultados aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Tudo bem? Então, essa é a sua lição de casa e comente aqui embaixo. Nos vemos na nossa próxima aula, que por sinal é amanhã. Lembra disso, ok? Grande abraço e até a próxima. Tchau.